Nesta quinta-feira, foram 118 atendimentos nas unidades Sentinelas Aviação e Vila Campanha e 30 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 16 casos positivos e 44 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 26 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 16 em UTI e 10 em leito clínico.